Gente, eu tava pensando aqui e eu acho que a gente quase completou o time dos Totti, tá? Porque já tiramos Benzema, Messi, Mbappé, Haaland, Modric, Bellingham, De Bruyne. Aí vamos lá pra lateral, lá pra zaga. Já tiramos o Théo Hernandes, já tiramos o Militão, já tiramos também o Van Dijk. E agora faltam dois jogadores que eu não lembro e eu vou pedir a ajuda de vocês. Mas Hakimi e o Courtois, eu acho que já, mas eu não tenho uma certeza absoluta, principalmente no Courtois. Mas eu acho que já, então comentem aqui. Se a gente conseguiu todos esses jogadores, a gente completou os Totti no Foot Draft e isso é insano, tá? Já vai deixando o like e vamos pensar em alguns desafios pro draft. Se você já tem uma ideia boa, comenta aí. Eu gosto muito desse Garrincha, o problema dele é que a gente não tem a posição de ponta, né? Então eu vou pegar o Etozinho, que também é brabo. Inclusive, no vídeo passado, conseguimos o Haaland Totti. Absurdo monstro e agora vem o Mbappé. Mano, olha essa dupla aqui, hein? Eto e o Mbappé tá prometendo. É só o início, já vai deixando o like, se inscreve... Meu pai amado. Neymar Centurião, família. Meu Deus do céu. Vamos, só vamos e é isso. Olha, vai deixando o like, tá? E me segue também no Insta. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição pra você me seguir lá e a gente chegar a 200k, família, tá? 200k no Instagram com o Neymar Centurião, ninguém para a gente. É isso. Ó, Bernardo Silva. Interessante. Royce. Também interessante. O Bernardo Silva é melhor, né? De classificação geral. Mas eu acho que eu vou de Royce, tá? Ele tem 4 barra 4. Deixa eu ver aqui o Bernardo Silva. Tem 4 barra 4 também. Dedicação alta, alta. Dedicação alta, média. É difícil, mano. O Royce é mais rápido e tem melhor finalização. Então eu vou de Royce, vai. Vou de Royce, mas aquele Bernardo Silva ali é bem apelão. Pegando Centurião, porque Centurião é diferenciado. Ó, já veio aqui, ó, o Skiri. Não sei se pronuncia assim, mas 85 tá na média. E agora caiu bastante. Mesmo assim, ainda tem dois jogadores mais ou menos. Mais pra ruim do que pra bom. E vamos botar aqui, ó, talvez o Guayene no time ou o Delaney. O Delaney tem status melhores, né? Tô olhando ali, ó, 72, 71. É, vamos com o Delaney mesmo, cara. Torcer pro banco salvar a gente nessa volância, né? Hum, começando bem com a zaga. Tem as filiqueta Centurião. Tem o Sérgio Ramos dando sorrisão. Kohler. E agora, mano? Sérgio Ramos é brabo, hein? Esse Sérgio Ramos aqui é bem embaçadinho. Eu acho que eu vou pegar ele, hein? Outra vez eu peguei esse Kohler. Esse Kohler também aqui é um monstro, né? 92 de defesa, 91 de físico. Vai, vai ele, vai. Sérgio Ramos vai aparecer de novo. Assim eu espero. Nossa. Tempo bom pra montar draft, hein, gente? Tempo bom pra montar draft. Vai, já traz o Hakimi, mano. Se traz o Hakimi aqui ia ser maravilhoso. Olha essa zaga. Na esquerda. Quem vem? Theo Hernandes. No! Mano, que isso, velho? Se pá, recorde de Tote em um time só, hein? Já temos três. E Cortuá, vai. Manda o Cortuá, então. Tentamos chamar, né? Tentamos. Não deu, mas tá tudo bem. Cara, precisaria mudar dois jogadores só desse time que já daria pra levar numa boa, né? Tirar o Delaney e conseguir um volante melhor e um lateral direito melhor. Mesmo assim, com esses dois jogadores, até esse terceiro aqui, ó, o Skiri, já tá ok. Já dá pra levar, tá ligado? Já daria pra jogar de boas, 91 de classificação. Promete. Vamos ver o que o banco vai trazer pra gente. É, aqui esquece. O que eu acho que vai acontecer é isso, né? Vai vir só jogador agora ruim ou mais ou menos no banco. Até que não, hein? Já tem aqui o Danfries, Fries, enfim. Dá pra botar ele na direita lá, no lugar do Ambe Sack. Dá pra botar ele lá. A gente já se livraria desse problema. Opa! Lucas Vasquez melhor ainda, calma. Pronto. Tudo bem que entrosamento por entrosamento, ó. O Ambe Sack me dá mais cinco de entrosamento, tá? Se eu botar o Danfries aqui, também não me dá nada de entrosamento. Então, eu vou deixar o Ambe Sack, porque ele tá dando entrosamento com outros jogadores, né? E não sei se vocês lembram, mas o entrosamento no FIFA funciona assim, nesse novo, né? Tem aqueles pontinhos ali embaixo da cartinha. Então, cada pontinho que ele ganha, ele ganha um bustzinho nas suas habilidades. Por isso que é importante eles terem um pouco de entrosamento, porque eles já são bons, mas eles podem ficar ainda melhor, entendeu? Não tem como ficar pior, igual o FIFA passado e os antigos. Quando você não tinha entrosamento, eles ficavam pior. Eles perdiam. Mas, é sempre interessante deixar eles melhores. Meio campo central com o Eriksen, mas temos o Kudos aqui. Cara, tá vindo muita cartinha boa. Olha o Kudos, velho. Olha que cartinha interessantíssima dele. Pô, ele joga de meio campo central também. Tem um físico absurdo. O Kudos é de que ano, pô? 2000? Ele é jovem. Não é à toa que é um futuro craque, futura promessa aqui do FIFA. Mas eu queria ainda um volante. Nossa Senhora. Que isso, familiar? Que isso, gente? Record de Tote. Show de Tote, mano. É show de Tote. Ó, lateral esquerda a gente já tem um monstro na lateral esquerda, né? Cara, já tem o atacante. Eu já tenho tudo, velho. Não sei nem quem eu pego mais. Vou botar, acho que, o Griezmann mesmo. Só o volantezinho ali, gente. O volantezinho. Zanetti joga de volante, hein? Zanetti joga de volante. É meio campo central. Então, peraí. Nossa, ainda veio o Figo. Cortoar. Já passou a ver o Cortoar Tote? Não, peraí. Bota o Zanetti no time. Poderia até ter pegado o Cortoar mesmo, né? Poderia, talvez, ter pegado o Cortoar ali, cara. Mas eu vou ver o que eu faço com o Zanetti. Talvez encaixe ele aqui no meio campo mesmo, ó. Vamos assim com ele. É de se pensar. Mas eu acho que era melhor ter pego o Cortoar pra garantir no gol, né? Que o Ransdale é bonzinho, mas é só 85. Nossa, veio o Gullit também. Que isso? Que isso? Dani Alves eu não vou pegar. Porque vocês sabem o que ele fez, né? Tá respondendo o processo, tá preso. Então, ele vai ter que pagar suas consequências e não vai entrar no nosso time. É isso. Eu vou pegar o Gullitão. Ok, gente. Fekir? Fekirzaço. E agora, pra fechar esse timão. Nossa, mano. Lazovic. Me arrependi só de não ter pego o Cortoar. Fui na emoção, mas o Zanetti aqui é difícil não escolher ele, né, gente? Pô, baita carta, mano. E o draft ficou muito forte, tá? Dá pra botar o Gullit aqui. Nossa senhora, mano. Dá pra fazer muita coisa. Tô até pensando em jogar com o Kudos. Dá pra testar ele. Não testei ele ainda. Poderia jogar sim, ó. E o Benzema vai começar no banco também, gente. Vai começar com esse ataque aqui, cara. Mas, velho, se liga. Um, dois, três, quatro Tote. Record de Tote em um draft só. Quase certeza absoluta. Vou botar aí. Porque eu acho que é, tá? Vou pegar agora o treinador que me dê mais entrosamentos. Se possível, né? Ninguém. Ninguém. Vamos botar o português mesmo. E agora é a hora da verdade. 91 de classificação. Quatro Tote. Mbappé, Neymar Centurião, Van Dijk, Eto'o, Benzema, Kudos. Vários jogadores interessantes. Vamos pro jogo, né? E torcer pra não perder de cara. Porque seria triste. Vamos ver o time dele. Tem uma zaga boa. Tem o Messi, 98. E o Ronaldinho Gaúcho. Tem um time bom também. Começou, hein? Falta pouco pro apito inicial, amigo. Já já. O Messizinho 98. Até o Hernandes marcando ele. Boa. Nossa. Deu uma chegada ali. Não nem carregando, né? Não vai passar lá, ó. Isso. Até o Hernandes. Tem a chance já de fazer o primeiro. 1x0. 1x0. Já mandou a bola no ângulo, né? Ele desarmou o Messi, 98. Se apresentou a receber o Itami. Gol. O cara tem um time bom. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar que ele tem um time bom. Boa, Mbissaka. Acabei de esquecer de fazer a substituição dele. Aí, ó. Boa bola. Será que pega o Mbissaka? Boa jogada. O time chega fácil. Nossa. Quase o gol do nosso volante. Esquentei. Mbappé. Cabeçada. Quase que o Mbappé fez. Mas quase. Tem que cuidar que é o Ronaldinho. O Mbissaka aqui não vai dar conta. Eu já tenho que até tirar o Mbissaka. Pode vir perigo. Não vai dar conta dele. Faz certeza. Boa. Fechou bem meu goleiro. Tem que tirar o Mbissaka correndo. Faz o seguinte. Vamos botar o Zanetti mesmo na lateral. E vou botar o Gullit aqui de meio campo central volante, tá? Esquentei. O Gullitão já tá lá. Isso, Gullitão. Boa tabela. Ó o Heitor. Tem que fazer. Tem que fazer, Heitor. Nossa. Dois. 2x0. Chegamos bem. Gente. Temos o Benzema no banco ainda, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Vou passar o Mbappé. Tô jogado. Mbappé. Nossa. Faz esse lindo. Jogadaça do Heitor. Bolão. Cruzamento. Ai, mano. Pedalei errado. Não era pra pedalar. Era pra dar só a penteadinha. Pra atirar o goleiro. Viajei, mano. Boa bola. Tá impedido, não? Mano, que golaço. Que golaço. O Mbappé na moral. Vou até me ajeitar aqui. Velho. Olha o levantamento aí. Nossa. Eu pensei que ele ia chutar normal. O cara deu tipo um chutinho no escorpião, mano. Deixa eu jogar no chão. Que golaço. Batida diferenciada. Até o Hernandes não tá deixando o Messi jogar. Impressionante como ele tá jogando bem. Ai, Mbappé. É o Ney. É o Ney. Por cima. Salvou o Zagueiro. Vai chegar o Kudos. Pregou. Quase, quase, quase. Vamos pro intervalo. A gente tem o Benzema ainda, cara. Vou fazer o seguinte. Vamos trazer mais qualidade pro nosso time. Gostei do Kudos, tá? Gostei da cartinha dele aqui. Mas vou botar agora, gente. Ah, ele joga de meio campo central também. Vou fazer o seguinte. Vai ficar ofensivo demais. Mas o Kudos vai pro meio campo. Vamos tirar esse cara aqui. Vamos botar o Benzema. Força total ofensiva. É isso. Benzema, Ney, Mbappé. Tô de maço. Mbappé vai dar opção aqui, ó. Bateu. Tá lá. 4x0, mano. 4x0, Mbappézinho marcou. Ah, ele desistiu. O time tava lindo demais. Ia até o final pra ver até onde ia, mano. Você não podia desistir agora. Números desse time. 9 finalizações contra 2, mais poste de bola e esse golaço do Mbappé. Olha. Que isso, mano. Que qualidade, família. Aqui dá pra ver bem direitinho. Ele recebe a bola ou o movimento que ele faz pra tirar do goleiro? Golaço. Bom, rapaziada. Podemos falar que tivemos um time histórico. Record de Tote. Timasso. Absurdo. Coisa linda. E vamos continuar caçando, né? E que venham mais eventos aqui pra gente deixar nossos times ainda melhores. Agora uma coisa é verdade. Estamos num período legal pra montar draft, né? Tem vindo cartinhas excelentes. Tamo junto. E até mais. Obrigado.